Foste tu que me deixaste assim, surtada como tu sempre dizes Não é à toa que eu fui assim, e agora tudo faz sentido até que enfim Me mandaram fotos tuas, agora eu tenho provas Então era a morena que tu sempre falavas A minha intenção nunca falha, não adianta ainda estar Se agora estás a querer, mas porquê que não quis antes, agora é tarde demais Agora a mente diz que não fez nada, mas eu não ouço nada Para mim agora és um fantasma, eu mando fogo nas tuas palavras Agora a mente diz que não fez nada, mas eu não ouço nada Para mim agora és um fantasma, eu mando fogo nas tuas palavras Foste tu que me deixaste assim, surtada como tu sempre dizes Não é à toa que eu fui assim, e agora tudo faz sentido até que enfim Me mandaram fotos tuas, agora eu tenho provas Então era a morena que tu sempre falavas A minha intenção nunca falha, não adianta tentar Estou agora estás a querer, mas porquê que não quis antes, agora é tarde demais Agora a mente diz que não fez nada, mas eu não ouço nada Para mim agora és um fantasma, eu mando fogo nas tuas palavras Agora a mente diz que não fez nada, mas eu não ouço nada Para mim agora és um fantasma, eu mando fogo nas tuas palavras As palavras As palavras As palavras As palavras As palavras Tchau.